Era uma vez uma menina chamada Cecília. Ela adorava ir para a escola, brincar com seus amigos e aprender coisas novas com a sua professora. Mas um dia surgiu um vírus terrível e por causa dele, todo mundo teve que ficar em casa, cuidando da saúde, da alimentação, da higiene e evitando o contato com outras pessoas. Agora Cecília não pôde ir mais para a escola, então ela começou a ficar muito triste, com saudade dos seus amigos, da professora e da escola. Por sorte, a mãe de Cecília percebeu aquela tristeza e resolveu perguntá-la, Cecília, meu amor, por que você está tão triste? E Cecília respondeu, Ah, mamãe, estou morrendo de saudade das pessoas que eu gosto. Foi aí que a mamãe pensou e pensou e teve uma grande ideia. Ela apresentou a Cecília os meios de comunicação e disse que através deles, ela poderia se comunicar com quem estivesse longe, principalmente aquelas pessoas que ela estava com muita saudade. Os meios de comunicação são instrumentos que possibilitam a transmissão e a troca de informações entre duas ou mais pessoas, como por exemplo, Cecília ficou encantada com tudo aquilo. Depois da conversa que ela teve com sua mãe, ela não ficou mais triste, porque ela descobriu que através dos meios de comunicação, ela poderia falar com as pessoas que estavam distante e também poderia ficar sabendo de tudo o que acontecia em outros lugares. Quando a saudade apertava, Cecília ligava o rádio para ouvir as músicas e as notícias da sua cidade e logo a saudade ia embora. Ou então, Cecília pegava um livro para ler, lia várias histórias e viajava pelo mundo da imaginação, onde também aprendia muitas coisas através da leitura. Outras vezes, Cecília ligava a TV para assistir seus filmes favoritos e ver as notícias do mundo. Mas se quando a saudade era gigante, Cecília usava o celular para ligar ou fazer videochamada para seus amigos e familiares. Foi assim, usando os meios de comunicação, que Cecília conseguia se comunicar com as outras pessoas e descobriu como diminuir a saudade que sentia. E você, como faz para se comunicar com as pessoas que estão longe e para diminuir a saudade que sente delas? E aí E aí E aí E aí Obrigado.